Vou fazer isso no Photoshop, mas vocês podem estar fazendo também em outro programa que vocês utilizam, tá? Eu vou abrir aqui primeiro em A4 e depois eu vou fazer essa mudança, tá? Vou mostrar pra vocês como eu faço essa mudança. Essa demonstração é só pra vocês perceberem o quanto há possibilidade de você fazer um trabalho sem as marcas de registro, tá? Pra esse caso é necessário você ter a base de corte da Cricut no tamanho 30x60. A minha impressora, ela só imprimi tamanho A4, então o máximo que eu consigo imprimir na impressora é o tamanho 21,6. E a entrada do papel na impressora entra até 22cm, tá? E o comprimento você consegue imprimir até 1 metro, tá? Lembrando que a base de corte da Cricut comprida tem 30x60cm, então você consegue perfeitamente imprimir, né? Um material aí que você quiser nessas, como se diz, nesse tipo de medidas, tá bom? Então vamos lá. Como eu mostrei no outro vídeo, a gente precisa o quê? Abrir um novo arquivo. E aqui eu vou vir em primeiro imagem, tamanho da imagem, e aí eu vou vir aqui. Aqui tá em 21cm, eu vou colocar mais 0,6cm por 42cm, tá? Esse é o tamanho do papel. Vamos ver se vai. Ok. Pode acontecer o quê? Do... Vamos ver aqui. De essa chavinha estar desse jeito assim, né? Então quer dizer que tá travado agora o tamanho do papel, tá? Se eu tentar mudar, ele vai mudar proporcionalmente. Então por isso que eu cliquei aqui e saiu a chavinha. Agora eu posso vir aqui e travar de novo, tá? Travei de novo. Então... Tá tudo certinho. O segundo passo é o quê? Eu vou vir aqui no meu lado direito e duplicar a camada. Dupliquei a camada do meu papel, tá? Pano de fundo e a camada 2. Então agora eu vou trabalhar no plano de fundo, que é o de baixo. Do lado esquerdo, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar a cor do meu papel para preto. Então eu vou clicar duas vezes aqui, já tá. Papel preto. Ok. E ele vai ficar preto. Cadê? Vou usar o baldinho, tá gente? O balde, ó. Vem aqui, lado esquerdo, baldinho. E definir a cor do plano de preto. Agora o outro passo é vir aqui no meu lado esquerdo e pegar a ferramenta retângulo. Então, eu vou clicar no mouse e abrir um retângulo. Esse retângulo, ó, já é perfeito para mim, tá? 0,74,074. Soltei o mouse. Vou ver de novo aqui na minha caixinha de cor. Cliquei duas vezes e vou usar o branco. Tá? E o retângulo não ficou branco. Vou tentar de novo. E aqui... Na... No baldezinho. Clicar no balde. E... De novo no retângulo. Eu vou deixar no branco aqui, tá? Para quando eu abrir aqui o retângulo, ele ficar branco. Vou... Cliquei de novo e estou arrastando com o mouse até o tamanho que eu quero. Mais ou menos... Isso, tá? 77, 72. Também aqui você... Então, quadradinho, tá, gente? Ficando mais ou menos no tamanhozinho desse, assim, 0,70, 0,80. Tá? Não tem importância. Então, eu vou colocar ele aqui na pontinha. Coloquei aqui na pontinha, vai ficar alinhado. Venho aqui do lado direito. Vou clicar com o meu botão esquerdo do mouse. Então, direito, aliás. E vou duplicar a camada. Dupliquei a camada do retângulo. E vou arrastar para o outro canto. Agora, eu vou selecionar esses dois. E duplicar outra vez. Dupliquei a camada. Ok? E vou trazer lá para baixo. Vou só diminuir um pouco aqui para a gente visualizar. Tá? Ó, esse é o tamanhozão do papel. E agora, a gente vai arrastar. Agora, vamos alinhar. Tá? Alinhado. Ok? Aí, eu venho aqui e torno o grupo do retângulo, tá? Nas camadas. Isso é opcional, tá, gente? Não precisa fazer isso. Mas, se quiser... Pronto. O grupo de camadas. Grupo retângulo. Pronto. Agora, está pronta a nossa base, tá? Para impressão e depois cortar na Cricut. Como eu falei no outro vídeo, o que acontece? Esses retangulosinhos, né? Para que eles servem? Eles vão ser a nossa marca de registro, tá? Na hora que a gente for cortar na Cricut, ela vai começar a cortar com esses quadrados. Se começar a cortar torto, é porque vai cortar torto o nosso trabalho. Então, a gente para e pausa o trabalho, tira o papel e tenta alinhar de novo na base para cortar de novo, tá? Agora, eu vou abrir o meu arquivo, que eu vou cortar. Então, vou cortar uma bailarina. Vou colocar para abrir. Ela abriu. Eu vou diminuir essa imagem, porque ela está muito grande. Tá vendo? Ela tem 34 centímetros por 79. Então, eu vou deixar ela começar. Ó, essa imagem, pode ver aqui que ela está fechada, né? Então, quando eu mudar o tamanho dela, ela vai mudar proporcionalmente. E é isso que eu quero. Então, eu não vou mexer aqui na chavinha, porque se eu mexo na chavinha, o que acontece? Você vai distorcer a imagem dela. Então, eu vou deixar ela com mais ou menos 40 centímetros, tá? E clico OK. Agora, eu vou copiar essa imagem para colar na outra parte do trabalho. Então, se você estiver usando as teclas normais do seu computador, né? Então, você clica em CTRL A, CTRL C. Clica na segunda página, né? Que é essa aqui que a gente estava mexendo. E no CTRL V, vai colar a imagem. Então, tá aqui. Vou centralizar mais ou menos a bailarina. Se eu quiser aumentar, eu posso até aumentar essa imagem, tá, gente? Mas eu vou deixar ela nesse tamanho mesmo, tá? Então, olha. Perfeita a bailarina. Mas eu vou deixar ela nessa imagem, sabe por quê? Porque eu vou colocar as marcas de sangria nela, tá? A bordinha branca, para me dar mais segurança na hora do corte. Então, eu venho aqui em editar a imagem, né? Editar. Traçar. E vou deixar com 50, tá? A borda branca com 50 pixels. E externo, tá? Se eu quiser, eu posso até colocar uma opacidade, mas... Opacidade nesse branco aqui, né? Então, ele vai ficar um pouquinho mais clarinho. Mas como eu não quero, então eu vou só clicar. Pronto. Então, eu já tô com minha... Transparente... Minha borda branca em volta dela. Vou colocar ela só mais um pouco pra cá. Porque ela tá muito perto da... Aqui, assim. Porque ela tá muito perto aqui da borda, né? Isso aqui pode me prejudicar. Então, tá feito isso. Eu venho aqui e deixo transparente. Né? Pra na hora do corte estar transparente. Na realidade, esse preto é só pra gente ter noção do que vai tá cortando, tá? Então, quer dizer o quê? Que os retanglozinhos, eles são brancos, então eles não vão aparecer na impressão, né? O que a gente quer somente é o corte dele. Então, eu vou salvar... Eu vou salvar em PNG... Pra ficar essa transparência. Tá? Ó, PNG... Vou escrever aqui. Aparelarina... Cricut. E salvo. Agora, a parte de impressão. Eu vou imprimir dentro do Photoshop mesmo. Vem aqui... E coloco imprimir. Agora, pra imprimir, eu venho na configuração da minha impressora. E... Vou configurar o tamanho do papel, tá? Então, vocês podem ver que eu já deixei configurado, tá? Então, tá aqui, ó... 215,9. Vou deixar com 216. Tá? Se eu não me engano, acho que é isso mesmo, tá, gente? 215,9 aqui. Imprime. Então... Vou até alterar. 215,9. Por 42. Como ele me mostra em milímetros, tá? Então, tem que ser em milímetros. Aí, coloco salvar. A minha impressora, ela... Eu tenho que ajustar o tamanho do papel também. Na configuração que tem na impressora, tá, gente? Então, verifiquem isso na impressora de vocês também. Bem, não é só na parte de configuração do computador, tá? Mesmo sendo a caixinha da impressora no computador. A minha, eu tenho que entrar na configuração dela. Tem uma telinha, eu tenho que mudar lá também. Então, o importante aqui é deixar posição e tamanho no centro, tá? Verifiquei aqui, da nossa medida que eu quero. Aí, eu clico pra imprimir, tá? E é isso. Certo? Aí, agora eu vou aonde? Vou abrir o meu programa da Cricult. Parece ser trabalhoso, demorado, mas não é. Depois que você deixa salvo e você aprendeu a fazer as configurações do seu projeto, não é mais difícil. É só você mandar, você colocar no seu, vamos chamar de molde principal e enviar pra Cricult. Gente, não é difícil, tá? Abrir aqui, Cricult, novo projeto. E vem aqui. Vou deletar esse aqui porque foi uma outra coisa aqui. Tá? Então, eu tô aqui com a bailarina e com as marcas de registro, tá? Então, vou colocar aqui. Aqui que tá mostrando, eu não vou mexer nada nessa parte porque eu fiz no Photoshop, tá? Então, eu só vou selecionar a parte de corte porque eu imprimi direto pelo Photoshop. Clico aqui, seleciono, inserir imagem. A imagem vai aparecer gigante. Então, eu vou vir aqui, ó, no tamanho. Vou dar pra 42. Então, ela já alterou o tamanho que eu queria, tá? Vou mudar aqui. Deixa cadeado e ela tá no tamanho que eu quero, tá? Aí, agora eu venho em posição e deixo zero. Ok. Prontinho, gente. Agora, eu tenho aqui a minha bailarina. Essa aqui, nessa parte toda aqui, é a parte da sangria. E mando pra ricote. Chegando aqui, por isso que tem que ter a base de corte, porque ela é grande, tá vendo? Então, ela tem que estar exatamente dessa maneira, tá? Na base. E agora, a gente vai cortar. Bom, agora eu vou mostrar a impressão, tá? Só mesmo pra vocês verem. Porque é uma impressora normal, tá? Que imprime a 4. Eu verifiquei e o máximo que ela imprime é 21,5 ou 6, tá? Por aí. Então, e comprimento, usei 42 cm, como falei pra vocês. Vou agora posicionar a base. Coloquei uma fita crepe em volta da base e mandei cortar no tamanho 21,6 por 42, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque esse molde em volta dessa base vai ser onde eu vou encaixar o meu papel impresso pra ele ser cortado, tá? Então, ele vai me permitir o alinhamento mais correto possível que eu preciso para o corte do meu impresso, tá? Então, é muito importante isso, ok? E aí, tirei o excesso da fita crepe, tá? E vai ficar esse gabaritinho ou molde, o que vocês quiserem chamar, ok? E agora, posicionei e vou mandar a Cricutti cortar esse papel. E é isso, gente. O corte, tá? Vou mostrar como é tirando a bailarina. Viu que é muito simples, fácil, tá? Com o tempo, assim, vai ficar mais fácil fazer o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu canal, compartilhem, tá? E em breve, fazer mais vídeos pra vocês, mostrando coisas com a Cricutti e outros projetos. Tudo zis, gente. Já está pronto.